Novo lançamento Hogwarts Too Yoga Master Exatamente gente, agora vocês vão poder ter esses lindos tapetes Bem na porta do seu banheiro, certo? Imagina que legal, você acordar assim e olha pro chão Pãam, um tapete de Minecraft Olha a variedade de tapetes, por apenas esse preço E pra você comprar é muito fácil É só acessar www.yogmaster.com.br Ou acessar o primeiro link da descrição Corre, não perde tempo Vai, 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 vai E agora bora pro vídeo de Who's Your Family Que tá muito fera Quem não gosta de Steven Universo, né? Bora lá É muito chato brincar sozinho Não quero mais não Cadê meu irmão? Meu Deus do céu Ai, gente Cadê você? Eu já sei se eu escondi atrás do país Ele vai aparecer, certíssimo Ele sempre aparece 3, 2, 1 Tá, não apareceu Tá, vou falar pro meu pai Onde tá esse meu irmão que não aparece nunca mais Ai, meu Deus do céu Pai, mãe Oi, filho Oi, pai Pai, conheceu Calma aí, calma aí, tô brincando Meu Deus do céu Pai, tá, eu sei que você gosta de brincar nesse caso Mas Pai, por que você tá travado assim? Ah, filho Salvei muito dia e fiquei assim Deixa eu brincar Ah, mãe O pai tá usando Mãe, que poder Pois é, filho Tá usando demais Mãe, por que você tá com vestido? Tem que parar um pouco Tem que parar um pouco Porque eu gosto de vestido, é Não posso Porque ela tá bonita pra mim Eu não posso? Ah, pode Pera Fê, então Noja de florizinho Por que você não foi a brincar comigo? É porque eu tô assistindo a televisão desligada Nossa senhora Só tem retarda Tá, ó Deixa eu explicar um negócio pra vocês Gente Eu vou fazer o meu curso de padeiro Uhul Vários pão pra nós, Fenton Entendeu? Então, ó Eu tô muito E quem que vai cozinhar no meu lugar vai ser você? Não, eu vou ir pra lançar uma padaria Mas tem que salvar o dia também, filho Tem que salvar a padaria e o dia Não gosto de negócio de herói, não, pai Eu quero ser uma pessoa normal Ó A mamãe era pra ser normal Ela virou uma espada assim, né? Você Não era pra ser normal, não Você nasceu de uma gema Mas eu sou normal sim, filho Filho, filho, filho Você pode salvar o mundo dando pão pras pessoas Nossa, que ideia boa Ah, não Eu quero comer só mesmo Ô, pai Tô falando Tô com fome Tem alguma coisa que comer? Nossa Cadê a nossa jogueira? É, eu quebrei ela Seu pai, né? Meu Deus Meu pai é um ótimo Mas eu tenho pra você tá boa, filho Filho, filho Ó Um presente pra você Tô morrendo de fome Nossa, que legal Deixa eu ver Nossa, é o que eu dei do papai Ah, eu tenho tomate Você tá com fome? Agora é hora de cantar Vai, filho Vai, filho Pai, pai, pai Ouve essa Nossa, é pesadão Nossa, filho Que orgulho de você Muito louco, filho Ó, eu quero assistir minha novela aqui 200 Ô, mãe Deixa eu terminar de chocar meu bairro Que orgulho, meu filho Ai, pete Ai, pete Nossa, é muito boa essa música Nossa, sim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu Pelo que é uma mãe Ninhua Ah, vovó Ninhua Nenhum Existe mais em forma humana. Pera aí, pera aí, pera aí, pai. Nossa, muito alto o som, é mágico. Toma, ele não para, pai. Pera aí, vou dar um corte. Aí, pai. Ai, que susto, pai. Eu achei que nunca mais ia parar. Ai, mas esse ciclo ali é muito legal, meu Deus do céu. É muito legal, minha mãe. Nossa senhora, eu vi, João. Eu tive uma ideia. Qual foi a sua ideia? Você sabe de uma... Não, eu não vou contar para a mamãe, eu quero conversar com você. Primeiro, eu quero te mostrar as coisas aqui. Hum, que coisa. Você está vendo nossos brinquedos aqui? Hum, estou vendo. Eles são muito chatos, né? Não entro mais. A minha mãe é esse daqui, esse aqui é muito chato. É, olha o que ele faz. Nada. Nada. Exatamente. Então vou olhar no nosso quarto, vamos pegar nossos brinquedos de verdade já que nós ganhamos do papai, que ele falou que não é pausa, que senão ele vai ficar bravo. Ô. Eita, e aí, pai? Seu dos mal, filho? Ô, pai, e o vovô, ele não vai vir aqui, não? Ah, seu vovô está viajando. Deixa o quarto dele de boa aí. Tá. Mãe, sai no banheiro. Meu Deus, minha mãe está caindo. Ai, sai daqui. Nossa, pede aí o zinho. Foi assim que eu não sabia que ela estava usando a pervade. Hum, tá. Ó, seguinte, vamos lá. Eu tenho uma missão para nós. Hum, qual missão? Vem cá, eu vou te mostrar a estátua da... Nossa, vovó, o pai fala que nós temos duas. A nossa pai é muito louco, na verdade. Opa, olha aí, pai. Eu sou muito louco? Lógico que não. Vou brincar na minha escada. Meu Deus do céu, tá. Ó. Olha lá, tá vendo? Essa é a Alexandrite. Ai, meu Deus. Quase, eu morri. Vai estar chovendo. Nossa, ai meu Deus do céu. Do céu. Juro. Eu quase morri, pai. Me dá salvação, chupimento, pelo amor de Deus. Eu quase morri, nossa senhora. Eu também quase morri, papai. Você é o responsável. O meu poder de regeneração, pai. Não está vindo, não. Ah, filho, você não é forte como seu pai, não. Fica vendo como se faz. Ô, pai, eu vou morrer, você está ganhando. Ai, tá bom, filho. Meu Deus. Dá aquela coisinha para aí. Ô, mãe, por que você casou com o pai? Homem aí, filhão. É porque eu sou amiga do seu pai há muito tempo e... Eu amo seu pai, né? Meu Deus do céu, você ama ele mesmo? Ô, filho, fica vendo. Meu Deus, tá. Pulei. Ai, meu Deus, eu... Não, eu vou apolhar também, papai. Não, você vai morrer. Ô, filho, enfim, você está vendo a eleição do ex? Aham. Tchau, nós vai subir lá no topo dela. Nós, eu vou morrer aozinho. Tchau, senhora não consegue, minha pai. Sempre fala que nós não vai conseguir. Mas eu vou te mostrar que nós vai. Ah, eu quero ver, filho. Tchau, eu não vou morrer, eu acho. Ah, filho, se você morrer eu te mato. Não, eu vou morrer não, pai. Eu acho, pô. Você vai... Você pode ficar tranquilo aqui dentro. Vai, ô, filho, pegar suas coisas aqui dentro. Ficou aqui já, já peguei já. Tem hoje aqui, ó. Tem hoje aqui, ó. Mais juizinho. Pai, eu descobri um novo poder, pai. Ai, meu Deus, qual poder, qual poder? Esse é meu filho. Você lembra a espalha que você mediu? Hã? Que eu não consegui usar? Eu aprendi, ó. Deixa eu ver. Viu? Ai. Meu Deus do céu. Nossa senhora, acabou ficando muito rápido. Foi sem querer. Boa, filho, boa. Esse é meu garoto. Meu Deus, tem dois monstros lá. Onde, onde? Tem monstros ali. Agora eu vou mostrar meu poder pra você. Quero ver. Nossa senhora. Meu Deus. Ele é muito rápido. Lascou, pai. Ai, de que seu pai mata. Vizinho, eu vou te ajudar. Cadê ele? Eu acerto a flecha nele. Tá, o pai, cuidado, pai. Ele é forte. Eita, ele deu um pulhão, ele deu um pulhão. Cuidado, é sério, gente. Ele é muito rápido. Não, mas rápido que é sua mãe. Eu quero ver seu poder, vizinho. Não, pai. Eu tô morrendo de novo, calma. Eu tô morrendo. Deixa comigo. Agora eu vou bater nele. Eu vou tentar achar aquelas uvas da... Da... Esqueci o nome dela, meu Deus do céu. Da Garnet, pai. Pera aí. Deixa eu ver se eu acho. Onde que tava? Aqui. Ah, agora eu quero ver quem ganha de mim. Lá, 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 lá. Tá. Garnet não tá funcionando. Qual que regenera, pai? Oi, filho. Qual que é o item de regenera lá? Cadê você, uizinho? Eu tava pegando o escudo do papai. Come isso aqui. Meu escudo? Vem aqui, uizinho. Usa ele, uizinho. Usa ele. Come isso aqui. Você me pensa que era sua espadinha lá? Eu aprendi a usar ela também. Qual? Essa daqui ou... Essa daí, essa daí. Porque essa daí eu sei me regenerar com ela. Toma, pode pegar. Ó, pai. Eu sei me regenerar inteiro com ela. Ah, então vai, filho. Quero ver você matar aqueles bichos lá, então. Tá, tá. Agora eu vou, hein. Agora eu vou. Eu vou com a Garnet. Desculpa. Mas peraí, peraí, filho. Peraí, peraí. Antes de você ir, coloca isso daqui. Hã? Nossa, agora eu vou com a máscara do Pikachu. Deixa aí, ó. Deixa comigo, pai. Agora eu vou mostrar o meu poder. Pai, sim. Quero ver se você é forte mesmo igual seu pai. Pai, isso que eu sou. Eu sou o mais forte do mundo. Olha aqui pra mim. Ó. Olha aí. Minha máscara não me engana, pai. Ah, eu confio em você, filho. Vai. Mas você acabou com os monstros? Meu Deus, tá aí, ó. Meu Deus, tá. Agora vai, agora vai, agora vai. Tá, beleza, pai. Primeiro eu tenho que dar uma flechada neles. Assim, ó. Meu Deus, a flecha nem acerta aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele tá nervoso de ser o Izinho. Eu vou te salvar, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Eu soube o controle. Acertei ele. Meu Deus, eu vou correr. Nossa senhora. Calma. Ele tá papai, ajuda. Ele tá indo atrás do Izinho. Ele nunca vai me alcançar. Eu sou bem mais rápido. Cheguei, monstro. Isolei ele, chutei a bunda dele. Deixa eu explicar um negócio pra vocês. Esse bicho é muito forte. Minha espada quase quebrou. Ah, sei que tá muito fraco, Izinho. Ah, pra você é fácil, né? É, eu vou até me fundar na areia aqui. Nossa senhora. É, o meu pai, só porque ele é semi-mortal, ele acha que todo mundo é. Ô, pai. Eu tô aqui embaixo, filho. Ô mãe, dá mais uma comida aí. Eu quero lá na Alessandrissa agora. Tá, você quer o quê? Eu quero uma maçã. Ih, ficou congelada. Ficou uma maçã dourada então. Ah, não deu certo. Fêndio, você viu que eu aprendi a fazer com o meu arco? Eu vi, eu não sei fazer essas coisas. Cadê o pai de vocês? Eu aqui no buraco. Fizinho, você para de tentar me congelar. Eu não tô tentando nada não. Vamos lá então, Fizinho. Fizinho, olha o que eu tenho. Olha o que eu tenho. Olha aí em cima. Lá, lá, lá. O que você tá tentando fazer? Nada. Vamos lá, Fizinho. Quero ver se vocês são os pais bons. Quero ver se eles acompanharam aí o Fizinho então. Vamos ver se ele é bom mesmo. Lá, 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 lá. Vocês nem conseguem alcançar nós. Blá, 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 blá. Vem, pai, mãe. Mãe? Tô subindo, Fizinho. Tô subindo. Oi, filho. Fizinho, é muito difícil subir aí. Filho. Não, não é não. Eu tô conseguindo, hein. Vamos lá. Blá, 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 blá. Filho, será que você morre se cair daqui? Vamos testar? Espera. Ô, pai. O quê? Fizinho, tô assistindo. Se eu morrer, já era, entendeu? Ah, você não é meu filho não. Você não ia morrer só daqui. Você não fala assim não, hein. É? Só porque eu não sou poderoso o bastante, seu grosso. Você não era assim antes. Você era bem mais legal. Ah, tá bom. Voltei a ser legal. Vai, vou te dar uma máscara na mão. Você não é legal. Não, não quero mais comer de mim. Eu vou embora. Nossa, papai. Eu quero uma máscara. Tchau. Tô saindo daqui. Nossa, tô bem mais nervoso aqui do isso. Ô, pai. Olha o que eu aprendi. Fazer o poder de furacão, viu? Você fica duvidando de mim. Nossa, filho. Vai, filho. Toma cuidado. Consegui. Vai, bobão. Falei que eu sou forte. Fizinho, eu não tenho esse poder. Hum, então eu vou lá. Meu Deus. Espera, chega aquele diamante na mão da vovó. Não, 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 filho. Filho, não, 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 não. Fizinho, cuidado com essas coisas. Deixa comigo. Deixa eu ir pro controle aqui. Fizinho, não tô com medo. Pai, deixa eu ir pra ver. Eu não vou fazer nada de errado. Filho, tá muito... Filho, para. Vai, cai daí, filho. Não vou, não, pai. Olha, deixa eu ir pro controle. Cuidado. Não, meu pai, duvidando de mim. Eu quero ver que é esse negócio aqui. Uizinho, cuidado com a vovó. Uizinho. Pai, se eu apertar aqui, eu vou pôr de planeta, pai. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou sim. Eu já vi que você fazia isso. Deixa eu ficar parado aqui. Ah, não. Uizinho, não. Meu Deus do céu. Cuidado, filho. Uizinho, vovó. Nossa, vovó. Meu Deus. Esse... Nossa, vovó. Juro. Não, agora é sério. Gente, esse golem é muito forte. Vocês não estão ligados. Por quê? Eu tava usando todos os poderes de regeneração, de fogo, de raio. Eu não matava o bicho, não. Eu tava quase morrendo. Mas, sério, eu destruí a mão da Alexandrite. Olha isso. Nossa, coitada da vovózinha. Você se destruiu, né, Uizinho? Não, é porque assim, eu vi um diamante lá de longe, né, na mão dela. Eu queria ver o que tinha no diamante. Só que o meu pai, ele é meio lerdo. Ele não conseguiu acompanhar eu com o meu multishot cabulosão, entendeu? Ah, todo mundo achou que eu era fraquinho e tal. Mas, no final, ninguém conseguiu acompanhar eu nisso aqui. Ah, 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 ah. Então, gente, o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado da família do Steven Universe, né? Quem conhece a Connie? Não, vem cá, Connie. Você também. Bom, eu vou explicar pra vocês. A Connie, pra quem não sabe, é a melhor amiga do Steven Universe, né? Acho que todo mundo sabe disso. Tipo, é a amiga amada dele. E aqui fiz como se ela tivesse se tornado esposa dele, tivesse tido filhos. E eu e o Frenton somos esses filhos, entendeu? E eu queria ser padeiro, meu sonho. Por quê? Porque eu gosto de comer pão. É só isso. Não tem mais motivo. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Amo vocês. Fui!